O uso do fone de ouvido se tornou comum com o trabalho remoto na pandemia. Pensando nisso, é importante saber quais são os malefícios do uso excessivo do aparelho. O uso abusivo do fone de ouvido traz consequências progressivamente irreversíveis. Ele causa perdas auditivas que muitas vezes não tem mais muito como voltar ao normal. Então, temos que cuidar algumas coisas com o uso do fone de ouvido. Já dizia Máxima, tudo que é em excesso faz mal. Por isso, é recomendável que o uso de fones de ouvido e também do volume escutado dentro dele tem que ser moderado. Até porque cuidados como este são de suma importância para que você mantenha sua saúde auditiva em dia. Um dos cuidados é o controle do tempo. Então, o ideal é que se use no máximo durante uma hora por dia. para que o ouvido não canse excessivamente. Outro cuidado é o volume. A gente mede o volume em decibéis. Os aparelhos de smartphone geralmente variam de 75 a 105 decibéis de volume. Então, é um volume alto. Se for um volume laboral, ele seria permitido até 85 decibéis. Então, o ideal é que a gente nunca ultrapasse a metade do volume de cada aparelho. Chegue no máximo até a metade de cada aparelho. Hoje em dia, a gente sabe que tem aparelhos mais modernos que eles já indicam, eles trocam a cor. Quando você vai aumentando o volume, eles vão trocando a cor para indicar que já está no volume máximo que já deveria não estar mais exposto àquilo. Os modelos de fone de ouvido também podem influenciar na qualidade de áudio, sendo que alguns são os verdadeiros vilões da saúde auditiva. A maioria das pessoas usam os fones de ouvido intra-auriculares, que são aqueles colocados lá dentro do ouvido. Ele tem um ruído um pouco mais intenso e diretamente no nosso ouvido. Então, o ideal é usar os fones de ouvido externos com bloqueadores de ruídos externos também. Hoje, nós sabemos que tem fones de ouvido um pouco mais tecnológicos que bloqueiam o ruído externo. Porque o que acontece? As pessoas acabam usando o fone de ouvido muito mais quando estão no ônibus, indo para o trabalho, quando estão correndo, fazendo uma atividade física. Então, elas acabam tendo que elevar muito o som. E se elas tiverem um bom fone de ouvido com bloqueador de ruído externo, elas não precisam aumentar tanto o volume. A fonoaudióloga alerta que quem faz uso diário de fones deve fazer exames de audiometria visando a saúde auditiva. A audiometria serve para identificar qual é o ponto que a gente ouve e deixa de ouvir. Então, é ideal para as pessoas que fazem o uso abusivo de fone de ouvido, ou que precisam usar esses fones de ouvido para trabalho, com telemarketing, usando muito telefone, é ideal que façam um controle, esse acompanhamento auditivo. A gente vai acompanhando a audição da pessoa para ver se o uso abusivo está prejudicando sua audição ou não. E fazendo esse acompanhamento, a gente consegue controlar, muitas vezes, algumas perdas auditivas severas que podem acontecer mais tarde.